Por que quase tô usando as fotos que você coloca no seu skype é da rétrica? É porque é um programa que tem vários efeitos, aí fica lá o logotipo dele. Eu sei, mãe. Ah, então por isso que fica aparecendo a rétrica? É. Caramba! Eu tive que atravessar o mapa inteiro pra chegar no World. Por causa do meu fome. Eu também. Ai, Legacy Blue! Cadê? Aqui! É aqui? Não, eu sabia que não era. Também não. Ô, Letícia! Você morre! Ah, então! Eu vou pedir pra minha mãe de... De dia das crianças, com mãe de origem. Eu vou pedir de aniversário com o VIP... O VIP azul. O VIP diamante. O VIP diamante, irmão! Você vai ter o original, porque você vai querer VIP e não serve de bom. Mas também eu vou tentar pegar VIP mais no login. Vou tentar... Vou tentar. Mas você vai conseguir... Você sabe o quanto custo? Ele existe. Oi? Você sabe o quanto custo o VIP mais no VIP? O VIP mais? Ou por cento? É, é cem reais. Eita, pega! E o VIP normal, que é por, acho que por... Seu ar? É, cinco reais. Muito caro esse VIP. Mas é por quanto, sim? Oh, acho que é um case. Letícia, eu conheço um server de SkyOS. Eu conheço um server de SkyOS. Pra versão 1.4.7, que tem VIP de graça. VIP pra sempre de graça. E naquele server tem um comando que tem armadura de madeira. Tem o Game Roller que tem armadura de madeira. Comando não, 1.2. É, isso mesmo, né? Não sei, não sei como fala. É plug-in, né? Então, tem um plug-in com... Ah! Armadura de madeira. Não, 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 não. Eu não vi. O que ele falou, Letícia? Eu não vi. Ele nem se mexia. Olha, Letícia, e sabe... E sabe o que que acontece? Espera aí, Giovanni. O que você disse, Pedro? Não, não. Vem, senhor. Então, sabe o que acontece? O chão inteiro é de minério. E o mais raro de encontrar é madeira. O mais raro de encontrar é madeira. No server de 1.4.7... Gente, vem no 2. 1.4.7 do... De SkyWars, o VIP, o... Ah, mas tá com o link, tá com o... O quê? Tá com o... Nada, é do servidor. É, do servidor. Que tem um plug-in que tem armadura de madeira. Tinha com o... Vamos no... Treze? Treze? Tá todo mundo aqui? Cadê o Marcos? É... É o treze. É o... É o... É o... É o...